Moçambola, a casa das emoções podem serem boas, assim como podem serem ruins. No jogo deste final de semana, domingo, entre o ferroviário de Kelman e o ferroviário da Beira, que o ferroviário da Beira não poupou esforços para acelar a desgraça ao ferroviário de Kelman por 3-1. Um dos adeptos teria sofrido um ataque e de imediato levado ao hospital, que por lá não resistiu e acabou perdendo a vida. Isso segundo o jornal diário da Zambésia, e que segundo as suas fontes, o adepto teria sofrido de AVC, acidente vascular cerebral. Não acha que Moçambola já devia estar ao nível de ter um pronto-socorro um pouco mais qualificado? Deixa aí nos comentários. Partilha, subscreva-se e ative o sininho de notificações. Se nos vê no Facebook, siga a página, também partilha. Nos vemos no próximo vídeo, quarta-feira. Fui.